E a onda de arrombamentos, hein? E a onda de arrombamentos em nossa Rio Branco, hein? E a onda de arrombamentos nessa cidade de meu Deus? Na última sexta-feira, uma casa foi arrombada no bairro Sobral. As moradoras tinham saído para trabalhar. Elas perderam dinheiro, notebook e outros objetos. É aquela história, não estão roubando o vento porque não dá para pegar. Dá no plano aberto, dá no plano aberto que eu vou chamar o Marcelo Gomes. Cadê o Marcelo aqui? Com você, Marcelo. É isso mesmo, nós estamos aqui no bairro Sobral, exatamente na rua Ailton Sena. A nossa equipe de reportagem recebeu um chamado para vir verificar mais uma situação de assalto, arrombamento a casas. E você já vai conferindo as nossas imagens. Aqui está a porta. Os vândalos tentaram entrar lá por trás, mas não conseguindo, resolveram vir aqui na frente. E você já vê aí danificações, né? Esse portão já arranhado aí. E nesta porta, a fechadura está danificada aí, ou seja, possivelmente seja a quadrilha do tambor, mas nós não temos confirmação. A polícia já está trabalhando para chegar aos autores desse crime. E as informações dos proprietários que aqui moram, são três pessoas do sexo feminino, a dona Vera e outras duas amigas dela. Elas encontraram subtração nos seus bens, você já vê aí toda a bagunça, as gavetas do guarda-roupa aí já todas retiradas. Foi feita toda aí uma bagunça, uma reviravolta aí tentando encontrar alguns bens. Eles encontraram um notebook, uma câmera digital semiprofissional e ainda um valor em dinheiro de dois mil reais. A outra moça que estava no outro quarto, ela tinha um dinheiro guardado para o seu aniversário, né? Também é pagar os seus estudos e enfim, foram subtraídos com relação a esses valores. A polícia está aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o terceiro batalhão, o soldado Vinícius vai dar informações. Mas que a reclamação da dona Vera é de que eles, desde as cinco horas da tarde, estão solicitando a equipe de policiamento, a perícia é aqui no local e a polícia ainda não chegou. Portanto, veio aqui dois soldados do terceiro batalhão para averiguar algumas coisas e já já você vai ter todas essas informações. Você vê aí nas imagens do Jair dos Fernandes, esse já é um outro quarto, né? Esse guarda-roupa aí aberto, gavetas no chão, as roupas todas espalhadas, aí CDs, é toda uma bagunça. Uma casa, né? Fica aqui no bairro Sobral, rua Ailton Sena, é uma rua que não tem grandes movimentações. Agora a gente vai conversar, Jair dos Fernandes, com o Vinícius, ele é soldado do terceiro batalhão. A polícia militar está intensificando o patrulhamento na área, principalmente desde essa época festiva. Muitos indivíduos aproveitam que acham que a polícia vai estar só nos eventos, que não é o caso. O terceiro batalhão aumentou o efetivo na rua, tem várias patrulhas nas áreas de risco, as áreas vermelhas. E vamos continuar fazendo busca nas áreas, para ver se consegue localizar esses objetos. A polícia civil vai ser acionada para fazer a perícia, busca de digitais e outras situações. Agora nós vamos conversar com a proprietária desta casa, ela que teve subtração aí, no valor de dois mil reais, com a câmera digital e também o notebook. Como você se sente com relação a isso? Indignada com tudo isso. E vendo assim, a polícia falando que está sempre rondando aqui. A gente mora num bairro que é bem perigoso, que é muito mal visto pelo Rio Branco. Se você vê aqui, é nossa rua, nem luz tem, segurança não tem nenhuma. A gente chega aqui do trabalho, sete horas que está escuro, e a gente vê bandos drogados aqui, fumando aqui, droga aqui. Muita gente é assaltada aqui com telecelular, tudo. Então o nosso bairro é totalmente desprotegido. Pelo menos a nossa rua aqui é totalmente desprotegida, onde o bandido faz o que quer aqui nessa rua. As imagens são de Jailson Fernandes, aqui do bairro Sobral. Marcelo Gomes, para o Gazeta Lerta. Jailson Fernandes, aqui do bairro Sobral.